Bom, a cobertura das Olimpíadas aqui no Brasil é bastante atenciosa, acredito eu, apenas para esportes coletivos. É muito mais forte para esportes coletivos na TV comercial. Na TV por assinatura, a cobertura das Olimpíadas, sim, tem um espaço para os esportes individuais, mas também devido ao tamanho da programação, o tamanho do espaço que eles têm. Por serem assim, por ser uma televisão especializada no esporte, a programação é maior. Então, eles sim dão abertura ou dão oportunidade aos esportes individuais. Agora, no meu ver, na maioria, nas duas, nos dois casos, TV comercial como na TV por assinatura, a atenção é muito mais voltada para esportes coletivos e não os individuais. Se falta espaço ou se falta alguma coisa na programação, eles dão oportunidade para os individuais, mas não com a mesma importância. Já na TV pública, que graças a Deus temos a oportunidade de sim, de mostrarem atletas e mostrarem outro viés, um outro ângulo de outros esportes. Então, eu acho que a TV pública dá o espaço necessário e o espaço que os outros atletas precisam de esportes não tão conhecidos. Eles são mais homogêneos, eles são mais democráticos nesse sentido. Eu acho que o fato da visibilidade do atleta como do esporte é muito importante para sim você conseguir o incentivo necessário. O fato da TV comercial dar muita ênfase ao esporte coletivo, você vê que o esporte coletivo então tem mais oportunidade de patrocinadores, o que dificulta bastante para aquele atleta individual. E principalmente os esportes não tão divulgados, não tão conhecidos. A televisão sim brasileira deveria ser mais democrática nesse sentido, de dar oportunidade a todos. São 42 modalidades olímpicas, então tem muito assunto. Em todas essas modalidades tem um atleta que dedicou a vida naquela modalidade. E merece também viver tranquilamente, viver do esporte pelo menos enquanto está se dedicando 100%. Não só um atleta de vôlei, ou de basquete, ou de futebol. Aquele de um esporte menos conhecido, de um arquiflecha, de um tiro, de um ciclismo, de velocidade, ou de mountain bike, também se dedicou da mesma forma. E também merece ter uma vida tranquila para continuar se dedicando ao esporte. Então merece a visibilidade, tanto quanto de esportes coletivos. Principalmente que o esporte coletivo também, pela nossa cultura, é mais querido. Infelizmente é mais querido, mas... E não é culpa do público. É porque o público em si, por aquela janelinha ali que a gente tem do mundo, que é a televisão, só conhece algumas modalidades. Então eu acho que deveriam dar mais ênfase a todos e serem mais justos a todas as modalidades olímpicas. Os saltos ornamentais é um esporte muito plástico, muito bonito, muito artístico de se ver. Ainda não tem o foco que merece, mas tem muito mais do que tinha antigamente. O saltos ornamentais, ele melhorou, ele conseguiu, ele conquistou um espaço na mídia de uns anos para cá. E principalmente por uma das modalidades que é muito nova, das últimas Olimpíadas, é que ela existe, que é o salto em dupla. Em anos passados, só era o individual. E atletas ou competiam no trampolim ou só na plataforma. Era difícil um atleta brasileiro competir nas duas modalidades, porque a competição é muito acirrada nas duas modalidades. Então é difícil a gente se dedicar em duas práticas, em duas modalidades, porque é um esporte que exige muito treinamento, muita concentração e muita dedicação. Diferente de uma natação, por exemplo, as pessoas podem estar falando, mas um nadador nada várias provas. Mas o treinamento é igual, é o mesmo. Tanto para um tiro de 100 metros, como para um tiro de 200, ou 100 de costas, ou 100 de borboleta. O treinamento, obviamente, com suas respectivas mudanças. O treinamento físico é o mesmo. Os saltos fundamentais, é diferente de plataforma, é um determinado treinamento e o atleta tem que ter um certo perfil. Diferente de trampolim, que o atleta tem que ter um outro perfil. Pessoa mais equilibrada, uma pessoa com mais força. E ao passo que a plataforma é um atleta que exige-se mais dinâmico, ser mais ágil. E por aí vai com suas diferenças. O que eu quero trazer é que o saltos fundamentais, ele conquistou uma divulgação maior na mídia, por conta agora de estar passando por uma categoria de coletivo, pelo menos de dupla. E a mídia colocou isso em voga por isso. É um esporte muito plástico, muito bonito, mas a mídia não dá uma prova inteira, por exemplo, do começo ao fim, que nós possamos, na TV comercial, que nós possamos ver o começo, o meio e o resultado final da competição. Eu sempre vejo pedaços da prova, talvez num esporte, num programa específico de esporte. Mas nunca, assim como um jogo de vôlei que começa, tem o intervalo e tem o final. Isso influencia bastante no interesse do público e também de novos atletas e de pessoas interessadas naquele esporte. Porque o fato de você não acompanhar até o final e ver aquilo que você está apoiando, que você está torcendo, e não ver o resultado final, ali do final da competição, isso desanima. Assim como nós estamos vendo, assim, no nosso dia a dia, um programa que nos chateia, a gente logo troca de canal. O fato do esporte individual não dar o resultado final e logo passar para outra matéria, isso também desanima um pouco. E o público deixa de acompanhar ou perde o interesse do acompanhamento até o final. A cobertura das Olimpíadas em Barcelona 92, eu realmente não tive a oportunidade de vê-la porque eu estava lá competindo. Mas eu tenho todos da minha família e eu tenho opiniões de todos os meus amigos, que não são poucos, que então assistiram a essa cobertura. E eu tenho feedback de todas essas pessoas. No meu esporte em particular, quando eu estava competindo, foi em um dia, por conta do fuso horário, foi às 7 horas da manhã. Estava, contei, foi ao vivo, sim, fizeram a cobertura, mas de 8 saltos no total que eu realizo numa competição, eles passaram 4 ou 5, não tenho certeza. No meio de um jogo de vôleibol entre Cuba e Rússia. Então, era apenas o meu salto, quer dizer, não teve a cobertura da competição em si, o público não pôde comparar o meu desempenho com outros meus competidores. E, lógico, agradeço a atenção que me deram, mas de novo eu trago, o fato do telespectador comparar um salto, ver a melhoria, ver uma coisa ou outra, faz com que ele admire ou deixe de admirar aquele determinado atleta e que ele saiba quando você fez um bom salto ou não. Podem ter coisas muito técnicas, lógico, mas visualmente falando, você também consegue comparar um salto com outro. E o meu não foi nada disso possível, não foi assim. Eles mostraram 5 dos meus saltos no meio de um jogo de vôleibol entre duas que nem o Brasil estava jogando. Foram flashes, agora vamos mostrar a atleta, a única representante do esporte que está... Quer dizer, você assistindo um vôlei, 7 horas da manhã, não sei quem ali também estava assistindo esses dois países. Mas, na hora que o vôlei é tão intenso, tão contínuo, que na hora que dá um intervalo, obviamente o telespectador sai para pegar uma água e é justo naquele momento que estavam passando o meu salto. Não foi nem ao vivo, real, em tempo real. Eles gravaram o meu salto e quando dava uma brecha no vôlei, eles mostravam. Os meus familiares e amigos acompanharam, lógico, porque tinham lá o maior interesse. Agora, o esporte em termos de divulgação para um desconhecido, eu... Não foi o que aconteceu, né? Porque, como lhe falo, no intervalo de vôlei o telespectador levanta e vai fazer alguma coisa. E justo naquele momento é que teve outros amigos também próximos que não conseguiram encontrar o dia da minha prova ou encontrar na programação e então não viram. E quando eu voltei ao Brasil, se o AIC já competiu, eu não fiquei sabendo de nada, não vi seu nome em lugar nenhum. Então, a cobertura das Olimpíadas de Barcelona, ao meu ver, foi muito falho, foi muito falho com esportes individuais e principalmente com o meu. Eu acho que, entre todos os meios de comunicação, a televisão é o maior meio de comunicação para a divulgação do esporte. A televisão, sim, pode aproximar o público divulgando aquele esporte ou não, quando não acontece, dando visibilidade e fazendo com que o público se identifique e queira saber mais daquele esporte. A televisão é o meio de comunicação maior, de maior divulgação para, então, todos os esportes. No caso, o individual, que eu bato sempre nessa tecla, que a televisão é o nosso maior aliado, deveria ser nosso maior aliado para a divulgação dos esportes não conhecidos. O público só conhece um esporte ou outro por meio da televisão. O rádio, é óbvio, também é um meio de comunicação fantástico, mas o esporte, como todos sabem, é muito visual. Tanto é que são pouquíssimas pessoas, por mais que o futebol, haja vista o futebol, um esporte mais popular no nosso país, não há. E eu, e como muita gente que conheço, não consegue acompanhar um futebol pelo rádio. Então, o esporte é algo muito visual, que só a televisão pode demonstrar com a maior magnitude que o esporte merece. Só a televisão. Então, é o nosso maior aliado para divulgar ou não determinado esporte, né? Aproximar o público e fazê-lo querido por todos. A televisão, infelizmente, determina, nesse caso, determina muito a cultura da medalha no nosso país. Sim, a televisão tem a culpa desta cultura de medalhistas, de serem os melhores, e quem, por outro lado, quem não ganha medalha, já não é considerado o melhor. Por quê? Porque a televisão dá muito ênfase ao pódium, né? A televisão sempre está lá no pódium, terminou uma prova, a televisão está grudada no pódium. Ao passo que todos os atletas que lá competiram se dedicaram da mesma maneira, né? Da mesma maneira, o tempo, mais ou menos, não importa, mas é muito tempo de dedicação para todos os atletas. E a mesma dedicação, porque ninguém chega ali com pouca dedicação, né? E, num término de competição, todos os atletas estão sempre no hall ali, fazendo a social, se despedindo. E a televisão está só focando o pódio. Infelizmente, essa cultura, eu digo mais do brasileiro, porque eu já tive a oportunidade de conviver, viver e treinar no exterior. E lá é um acompanhamento de pontuação, é uma progressão, né? É um acompanhamento técnico de quando você começou, até o dia da prova, independente da medalha. Se ganha medalha, obviamente, parabéns, você estava num ótimo dia, na hora certa, no local certo, e você estava completamente preparada. Estava bem preparada. Eu quero lembrar que a competição é um só dia, são poucas horas ali. E, nesse dia, como a gente não pode prever nada nessa vida, naquele dia você pode acordar com alguma dor. Ou uma dor de estômago, ou uma dor de cabeça, ou alguma dor muscular, né? E aí vai tudo por água abaixo, aos olhos da televisão. Você que tinha a expectativa de medalha, naquele dia você pode ter acordado ruim, pode ter tido uma infelicidade corporal, física. E aí não conseguiu. E aí a televisão é massacrante nessa hora. É dramática, é trágica nessa hora. Porque quanto maior a tragédia, melhor, entende? Pra notícia. Isso é muito ruim pro atleta. Isso é muito ruim. Eu senti na pele isso. E é muito fácil o atleta virar vítima de um dia pro outro. Virar um vilão, assim, um coitadinho, um que dói, entende? Faz com que o telespectador sinta pena daquele, sabe, daquele atleta. A gente sente nas matérias, a gente sente no falar do apresentador. Isso é muito ruim pro atleta. Tem outras competições. A vida não acaba ali nas Olimpíadas, né? Naquele dia. E a televisão é mestre de fazer essas coisas, assim, de passar uma visão de pena quando isso acontece. Ao passo que na TV estrangeira, eu vejo que eles não fazem dessa maneira, sabe? Eles dão mais ênfase ainda. Eles tentam reforçar aquele atleta que, infelizmente, não teve o seu melhor momento naquele dia da sua competição. Eles o entrevistam, mas não com pena. O que que aconteceu? Todos viram o que que aconteceu. A pessoa não estava bem. Não adianta ficar remoendo aquilo. Então, eles dão ênfase, eles parabenizam da mesma forma. Eu vejo que eles são mais humanos. Sabe, uma TV estrangeira, eles são mais humanos nesse sentido. A vida sempre será uma competição, né? É, no meu caso, eu aprendi a competir desde cedo. Então, no meu, na minha profissão, não deixou de ser outra competição, né? Que, felizmente, passando no concurso, pra mim foi a medalha de ouro. E hoje eu sou repórter cinematográfica com muito gosto, com muito prazer. A maior semelhança entre o esporte e a profissão, e a minha profissão de cinegrafista, é a dedicação, é o prazer e o amor com que eu faço as coisas, né? Então, hoje sou tão feliz quanto como atleta e hoje como profissional da área de comunicação. Porém, a maior diferença é que a gente precisa, hoje, a maior diferença é que a profissão, graças a Deus, eu ganho pra isso. E como atleta, eu tinha que pagar contas da mesma forma, eu morava sozinha da mesma forma, e eu não tinha como me sustentar como atleta. Essa é a maior diferença entre a profissão e ser atleta. Hoje eu ganho para trabalhar, né? E como esporte, eu tinha que pagar as contas e não tinha o incentivo financeiro, o que foi muito difícil pra mim. O incentivo para o atleta, hoje em dia, está bem melhor. O reconhecimento daquele atleta está bem melhor, hoje em dia. Porque foram incentivos que deram às empresas de contribuírem, a visibilidade, de novo, da TV em patrocínios e propagandas, né? A empresa, hoje em dia, é o mocinho da história, né? Ele virou o mocinho da história de a empresa que ajuda um atleta, hoje é a boa empresa. Ela é vista como, que bacana, né? É vista uma coisa boa. Anos atrás, não tinha todo esse incentivo e as empresas não davam muito apoio ao atleta, ao esporte em si, né? Então, e anos atrás, o pouco patrocínio que eu conseguia, a televisão cortava, até o meu boné, né? Era assim, era difícil porque eu não tinha como dar a pouca visibilidade pro patrocinador. Hoje, eles já ampliam o campo um pouco. E agora, meu olhar de cinegrafista, né? Eu vejo que eles já estão no plano médio. Quando, nos meus anos, por uma briga financeira, por uma briga comercial, quer dizer, uma TV comercial tão grande, tão rica, brigava comigo, como atleta individual ou como qualquer outro, fechando num super close do meu rosto pra não mostrar o patrocínio do meu boné ou de uma estampa que aqui tava no meu ombro, né? Hoje, eles já estão ampliando um pouco o plano, dando essa oportunidade pro atleta, então, procurar o seu sustento por meio de patrocinadores. E eu pedia, então, até pra na época que eu já admirava a profissão de cinegrafista, eu pedia pra ele ampliar o quadro, mostra o boné do fulano ou da empresa e ele não é norma da televisão fechar no seu rosto. Eu falei, daqui a pouco eu vou tatuar, o único patrocinador que eu conseguir, eu vou tatuar na bochecha, né? Porque não tinha como abrir. Hoje, não. Esse é um incentivo muito bacana. A TV tá dando, tá se apoiando, tá se juntando à briga e à necessidade do atleta de ter os patrocinadores. Por quê? Porque também estão recebendo por aquilo. Porque agora a mesma empresa que patrocina um atleta é a empresa que propaga no horário comercial daquela mesma TV. A visibilidade do atleta hoje, hoje em dia, está nacional. Ainda não com as proporções devidas. Eu, Brasília, eu nunca fui tão prejudicada porque competia no Rio e competia em São Paulo com muita frequência. Mas eu trago aqui a falta de valorização do atleta de norte e nordeste. E até lá do sul também, da ponta do sul, Paraná, Rio Grande do Sul. Eu acho que o centro-oeste e sudeste são bem mais fortes. Sempre foram mais fortes. Então, trago a falta de valorização do atleta de Rio Branco, do estado do Acre. Um atleta que tem ótimos atletas se dedicando da mesma maneira. Seja no Amazonas, no Pará, Tocantins e o nordeste como um todo também. Eu acho que a visibilidade falta lá nesses estados. Como lhe falo, nunca fui tão prejudicada porque eu estou no centro-oeste e meus campeonatos brasileiros sempre foram no Rio, no trecho Rio-São Paulo. Mas trago aqui a falta de olhar lá para os nossos outros estados. Eu tenho uma caixa ali de muitas medalhas, porém trouxe aqui algumas das mais importantes. Esse troféu foi do Troféu Brasil, que é um campeonato como se fosse mais forte que o campeonato brasileiro, porque é um campeonato de todas as idades, tanto de juvenis como adultos e sêniors também. Então, ex-atletas podem competir nesses. A abrangência é muito maior. De medalhas são várias. Campeonatos brasileiros, eu tenho inúmeras, foram nove anos consecutivos de campeonatos brasileiros, que inclusive me deu o título, me deu uma página no livro Guinness, no Guinness, livro dos recordes do ano, de campeonatos brasileiros consecutivos na mesma modalidade, na mesma prova. Campeonatos sul-americanos, esse daqui me foi também muito importante, campeonato sul-americano do Chile, que foram também seis campeonatos sul-americanos no decorrer desses anos. Tem aqui a segunda também do Pan-Americano, segundo lugar do Pan-Americano, outra do campeonato brasileiro. E foram várias, né? Então, eu tenho, se for mostrar aqui, a gente fica o resto do dia. Eu queria trazer a questão da TV, assim, a oportunidade que a TV pública dá ao atleta é fantástica. Eu queria trazer essa ideia, assim, para a TV comercial e também para a TV por assinatura, né? De não só focar naquele atleta que está em voga ou de determinar o top daquela modalidade. A TV comercial tem muito disso. Eles escolhem um personagem. E até por outras aptidões, nem digo só física ou esportiva, não. Por uma questão estética, por uma questão de comunicação, uma pessoa mais ativa, que lhe dê mais ibope, sabe? E não ao atleta em si, ao seu progresso na sua vida esportiva. Eles escolhem um personagem e ali colocam todos os holofotes. Isso é ruim para o próprio atleta, para a própria modalidade, porque existem outros atletas envolvidos que se sentem também injustiçados, né? E a TV pública dá oportunidade para os outros, dá uma abrangência maior, mostra os esportes que não estão em voga, os esportes justamente que não estão em outras TVs. Eu acho que não deveria ter essa briga, entende? De mostrar aqui o que não está sendo mostrado lá. Eu acho que todos deveriam mostrar todos, porque existem personagens em todas as modalidades, né? Pessoas dedicadas, existem beleza em todos os esportes. E histórias bonitas em todas as modalidades. E todas as TVs deveriam ter essa visão, né? Essa perspectiva de mostrar todos justamente, né? E não focar num ou outro, que isso não ajuda nem o atleta, nem o esporte e muito menos ao público. Então, eu acho que é muito bom.